Fala pessoal, beleza? Eu sou Alex Mesquita e seja bem-vindo à garagem do Mesquita. Fazer aqui a alteração da placa, mudança de placa para a placa Mercosul do Palio. Dá até dó, né? Uma placa com uma história de 25 anos. Reparem aqui, em 1998, nós temos que nos adequar à lei, a placa Mercosul vai entrar, o Palio vai ficar com a placa nova. Fazendo esse registro aqui, da mudança da placa, porque a documentação já está tudo ok, já foi transferido, já está no nome do meu filho. Mas depois eu vou soltar um vídeo aí das manutenções que o carro passou. Quando você compra um carro antigo, podemos dizer assim, ele não é tão antigo quanto muitos, mas já tem sua história. 25 anos já, 98 o carro. Muitos itens deveriam seguir de mão dada, não só com a avaliação que você olha num site de anúncio de carro. O que a gente percebeu nesse carro aqui? A gente percebeu que ele tinha muita manutenção corretiva a ser feita, não só preventiva. Muitas, como posso dizer assim, muitas manutenções deixaram de ser feitas e eram preventivas e viraram corretivas. A realidade é essa. Então, vou fazer um vídeo específico sobre isso. Que o carro, ele precisou passar por essa, por essas manutenções, mas ficou gostoso de bola. Muito bom. Está gostoso de andar nesse carro aqui. Muito obrigado. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma